O que eu tava conversando, tava conversando com ele, sobre a vida. Que vida? A vida. E aí, vai bater 10 milhões, não? Pai, liga, quanto falta? Quanto? 6 mil. Bem pouquinho, faz Deus, vai bater. Quer fazer lavagem, pinhão? Preto, não, preto. Oxi, é lavagem no nariz, rapaz. Ah, você faz sozinho. Se eu já pegar meus pés, era... Não. Eita, preto. Agora que eu me toquei, tá vendo que eu sou ingênuo? Vamos olhar? Vamos tomar a sopa que a menina fez? Ok, eu não gosto muito de sopa. E eu falei, não tinha muita carne não na sopa hoje. Eu gosto só de catar as carnes da sopa. Gente, ele é tão fofinho de abraçar, se a gente não faz uma ideia. Você também. Ele se entrega o abraço. Eu vou me adaptar com essa barba. Ele é que eu não sei se eu gostei, não. Claro, eu vou. Ontem o quê? Faltavam 50 mil pessoas pra ele bater. Agora faltam 6. Façam o seguinte, gente. Peguem o telefone aí. Da casa de vocês. Peguem do vizinho que não segue, que não sabe nem que a gente existe. Só pra ele bater esses 10 milhões hoje. Eu já dei 50 mil pessoas. Aí vocês dão essas 6. Falta 6 mil só, minha gente. Rapidinho, a gente consegue que vocês são demais. Vão criando contas novas no Instagram e vão seguindo. Mas sou feliz demais. Sim, um dos fakes de vocês. Será que eles têm fake? É, tudo eu tenho. Olha as cangas do marido. Preto. Eu não tenho não, fake, minha gente. Mentira sua. Preto, fala a verdade. Eu não gosto de quem se esconde atrás de fake. Não confio. Eu tenho dois, por isso que eu lembro o povo. Preto. Tenho sim. Como é o nome deles? Posso dizer não. Não, mas tem fakes que deu mal. Eu não gosto. Eu só gosto do Jubem, que fala coisas bonitas. Tem gente que tem perfil fake, Pinho, porque não gosta de aparecer. Tudo bem. Aí eu concordo que preserva a imagem. Eu vou tomar supa, você vai? Só que tem uns que é pra destilar a oi de maldade nas pessoas. Sim, que de ser uma palestrinha. Inveja, assim, eu não gosto. Eu acho que a gente tem que dar a nossa cara, ó. Ah, aperta o perfume. Abatei. Tem esse aqui que eu ia usar. É o meu perfume. Vamos abrir? Gente, esse perfume meu é tão lindo. Eu não gosto muito, não. Cheio de velho. Elas, quando me veem pessoalmente, me falam que eu sou tão cheiroso. Gente, esse perfume meu é um perfume afrodisíaco. Só tem caristia. E os seus, homens? É melhor o EJQT. Carlinhos Maia para EJQT. Você usa ele, né? Todo dia. Meu Deus. Não, os dois são bons, porque são perfumes diferentes. Mas o bilheteiro é muito bom também. Ó. Essa aí. É uma mágica. Diga aí, só. Gente, o Pretinho falou um negócio de safadezinha. Ah, tá aí, meu irmão. Os caras querem se amostrar para os outros, né? Você amostrar é mesmo. Daí ele disse que não ia... Ele disse que eu tinha cheiro de sexo. Ah, esse cara quer ser menino para se amostrar. Ah, tá com ciúme, velho. Tá com ciúme, velho. Esse cara quer ser amostrado, né, meu irmão? Você é amostrado. Gente, quem é mais amostrado? Eu, Pretinho. Ah, vou sair de voltando. Ele falou que eu tinha cheiro de sexo. Ah, 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 ah. Esse cara é pai, esse bicho do outro. Tem que ter ciúme, não. Tem que ter ciúme, não. Você é muito... E você é muito ciumento, doido. Inclusive, você postou foda no WhatsApp e outro de cueca. Eu fiquei manso com você. Eu postei isso. Eu posto todo dia. E o que é que tu vai ver postar no WhatsApp? Ah, eu posto no mesmo momento, Zaque. Eu posto. De cueca? Eu posto no Instagram para todo mundo ver. Eu vou postar no WhatsApp. O WhatsApp é mais interno do que o Instagram. Ah, eu tô já postando no... Eu amo que as pessoas me elogiam e dizem que é gostoso. Eu amo ser elogiado. Você achou normal? Ah, sim. Antigamente, eu era uma pessoa que usava muito perfumes, assim. Eu amava receber perfume. Como é pra você que era um menino pobre, 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 pobre? Você era mais pobre que eu. E você não amava. Você comparava nossas pobrezas? Comparava, comparava, sim. A minha casa era mais humilde que a sua. Muito, muito mais. É porque a minha avó nunca deixou faltar comida, mas... Casa arrumada, agora não tem a luxo, né? E aí... Você amava perfume, só que você não tinha condições, né? Aí você usava um pra passar um ano com seus irmãos. Hoje você tem um perfume caro desse. É massa, né? Glória a Deus. Eu fico muito feliz. Eu tinha... Eu lembro que pegava um perfume da boticária, eu passava o ano todo. A minha tia e minha mãe diziam, meu filho, não gaste muito, não. Porque a gente só vai ter um por ano. Ainda tinha um por ano. Quem não tinha nem um por ano, né? Aí eu sempre vi o lado bom das coisas, sabe? Sempre fui muito positivo. Eu sempre vi o lado ruim. Eu aclamava o seu conceito. Não tinha um perfume pra passar. Não tinha um shampoo. Ficava puto. Não tinha um shampoo. Você usava o que na cabeça? É sabonete. Sabonete. Sempre sabonete. Aí hoje... Aí hoje eu peguei... Ele cagou no pau. Por quê? Hoje... Aí eu disse... Preto, vou sair com o seu carro, vou ali, na casa da Mariana, né? E aí eu fiquei gravando com o Aécio aqui embaixo, ó. E ele foi ligar pra Mariana pra saber se eu tava... Se eu tinha chegado lá. E aí... E eu... Aí ele já ligou pra mim, já desconfiado. Você tá onde? Não sei o quê. Você não chegou na casa da Mariana. Eu tava sentado na porta ainda, conversando com o Aécio. Aí ele ficou todo errado, velho. Não, Mariana ligou pra mim pra assinar um documento. Aí eu disse... Carlinhos chegou aí... Não, pergunta a Mari. Aí ela pegou e falou bem assim... Não, eu digo... Como assim? Se ele saiu dizendo que tava indo pra aí? Aí eu, desconfiadinho... Falei assim na porta, não vi ele. Eu mandei mensagem. Você tá onde? Me ligou já. Se você tivesse dito que tava na casa da Mariana... Eu batei lá. Porque era a de São Luís que você não tava lá. Gente, aí esse perfume eu uso há cinco anos, acredita? Todo mundo pergunta o cheiro dele. Sabe quem tava... Desse também é Miguel. É, a Mirela... As linhas. Preto, mas naquela época... A gente não ficava com a barriga vazia não. Sabe por quê? Porque quando a gente ia pro café da manhã das pousadas... A gente fazia almoço e jantar. A gente chegava nas pousadas chicas de Maceió. A gente não pagava, porque a gente sempre foi muito... Lábia é muito boa, a gente sempre teve. A gente sempre foi muito cara de pau. E daí a gente pegava um monte de prato no café da manhã. Guardava da geladeira pra não apodrecer. A gente passava o dia todo e comendo no quarto da pousada. Então a gente tinha almoço e a janta. E a gente fazia o café da manhã, o nosso almoço e a nossa janta. Não era, Pinho? Muitas histórias pra contar. A gente vivia no deserto. Mas sempre foi feliz no deserto. Hoje a gente vive, sabe na onde? Independente. Sou muito grato. Na terra prometida. Eu sempre fui uma pessoa feliz. Não, rapaz. Eu ia falar um negócio bonito. Porque antes a gente vivia no deserto, hoje a gente vive na terra prometida. Mesmo não tendo nada, só de estar vivo já era feliz. Então... A gente era feliz mesmo. Olha, uma coisa muito importante pra dizer pra vocês agora. Paz aí, bota no próximo. Tem uma história que eu amo contar pra todo mundo. Eu acho que eu já contei aqui pra vocês. E já contei meus programas, chamei quando a gente participa. Uma vez a gente tava com bem pouquinho dinheiro. Aí tava o Carlinhos e a Camila, que era uma pessoa que trabalhava com a gente na época, num site que a gente escrevia aqui na cidade. Que a gente ganhava tipo 50 reais cada um naquela época. E daí, eu lembro que sobrou na época 30 reais. A gente tava numa pousada. Eles queriam comprar dinheiro de lanche. E eu queria comprar uma escova de dente e uma pasta de dente. Ah, toda vez que conta isso. E daí ele ficou com raiva de mim. Porque eu disse, gente, no lugar de eu comprar um lanche, eu prefiro comprar uma escova de dente e uma pasta que eu não quero ficar com fedor de boca. Que a gente ia pra um evento bem importante. Que a Josi que trabalha comigo hoje organizava, que é o Trend House. A Josi era tão metida. Era preta? Eu achava, mas era o irmão dela. O irmão dela era mais. O irmão dela era mais. Mas sim. Aí, eles iam com a fedor de boca. Porque eles preferiam passar com o dedo. E eu sempre fui muito vaidoso com relação a isso. Aí eu lembro que eles ficaram com raiva de mim. Porque eu preferi comprar o dinheiro pouco que a gente tinha. Uma pasta e a escova de dente. Com a boca limpa e a barriga vazia. Pima, mas naquela época. Travou os últimos stories que o pretinho ia falar. Ele falou tão bonito. Mas o que ele estava querendo dizer é porque não foi de jeito nenhum esse último stories. É que ao invés... Você nunca diga quem você é, né? Assim, Pion? Você falou? É isso. Não lembro mais não, é? A gente diz. Ele quis dizer assim, ó. Não, feito pra não bagunçar o roteiro da cabeça dele, se eu tenho um texto. Ele quis dizer assim, que você nunca defina quem você é. Porque se você já sabe quem você é, isso lhe dá uma zona de conforto de você poder chegar a lugares muito maiores. É importante também que a gente não saiba quem a gente é, pra que a gente possa buscar sempre. Porque o que importa é você, o que você quer ser. Não... Ah, eu já sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, você estaciona. Mas quando você... Ah, eu não sei quem eu sou e eu sei o que eu quero ser, você se mantém em movimento. É importante estar em movimento. É isso? É tipo assim, que você não seja quem você é. Nada a ver. O Prendi que tá me levando hoje pra academia. Meu Uber é de milhões hoje. Tô indo fazer umas coisas que eu mais amo na minha vida, que é dançar. SFM Grande Rio, manda um abraço pra todos vocês. Exatamente são 19 horas e 42 minutos. E é com muita gratidão que agradecemos aos nossos patrocinadores. Não temos. Tem. Ainda já perdeu a lixa por três anos. Eu, pretinho e a Cláudia. E a gente amava, amava conversar com os ouvintes. Não era pião. O Carlos ligava na cara dos ouvintes. Ficava puto com ele. Mas foi um lugar que desabrochou muita coisa na gente. Saiu no chão. Tá bom. Então vamos desabarço. Desabarço, desabarço. 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 Desabarço.